A aposentada Dona Maria de Freitas não sabe a quem recorrer diante a situação que causou surpresa e até angústia. Ao buscar a agência bancária para sacar sua aposentadoria, ela foi surpreendida com o dinheiro disponível, R$ 250,00 dos poucos mais de R$ 700,00 a que tem direito mensalmente. Segundo ela, o problema está no pagamento de empréstimos contraídos que ela não se recusa a pagar. Porém, diante ao pouco dinheiro que restou, a sua situação ficou insustentável. Vai lá para receber o dinheirinho. O senhor ainda tem uma renda maior, que um recebe de um, recebe de outro. Agora eu nem trabalho, eu posso mais. A senhora foi lá no banco agora fazer o saque, quanto que tinha? Tinha R$ 250,00. E o resto do dinheiro? O resto do dinheiro é ficar taro, velho. É tudo de empréstimo que a senhora fez? É. São vários empréstimos? É. Por que a senhora usou o dinheiro? Pagando conta, pagando conta de casa. Tem vez em quando tem que comprar remédio. E as ofertas de dinheiro fácil são encontradas de forma atrativas. Diante ao que é proposto para o atendimento imediato, muita gente não pensa duas vezes e obtém o dinheiro para as mais diferentes finalidades. Mas aí, o valor consignado não pode ultrapassar 30% do valor da aposentadoria. Os beneficiários pagos pela Previdência Social, eles podem autorizar descontos de empréstimos pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras. Mas existe um limite de 30% no valor da renda mensal. Se tem algum consumidor que excedeu esse limite, pode procurar o PROCON para nós analisarmos os documentos. E se excedeu esse limite de 30%, nós vamos solicitar para que seja adequado. Mais de uns tempos para cá, o alvo de alguns agentes financeiros são os aposentados. Uma vez que o empréstimo é pago com repasse direto pelo INSS. Mas tem um outro problema enfrentado pelo aposentado ou pensionista. Além do empréstimo consignado, tem a facilidade do mercado de oferecer empréstimo pessoal. Aí, o dinheiro acaba ficando curto. Mesmo assim, o PROCON orienta. Tanto é que o INSS bloqueia quando excede os 30%, quando é de um titular de benefício ou pensão por morte ou aposentado. Aí pode ser que o consumidor faça outros tipos de empréstimos e sim vai exceder os 30%. Mas a gente solicita que o consumidor, antes de contratar um empréstimo pessoal, ele consulte aqui o PROCON para análise do seu crédito. Porque senão ele pode chegar num momento em que ele não vai ter nem o dinheiro para a sua subsistência. Então ele precisa de uma educação financeira e não contratação de empréstimos. E tem jeito de reverter essas situações? Tem jeito. Porque a gente pega os documentos, vê a finalidade, vê que o consumidor está impossibilitado da sua subsistência. E a gente vai solicitar acordos para que o consumidor tenha a possibilidade dele comprar a sua comida, pagar o seu aluguel e coisas básicas do dia a dia, que é pagar a água, luz, etc. O PROCON Barretos, que antes funcionava no atendimento ao público neste prédio da Avenida 15, agora atende junto ao Poupa Tempo, anexo ao shopping. O PROCON Barretos, que antes funcionava no atendimento ao Poupa Tempo,